Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud Resistência e repressão Senhoras e senhores, para avançarmos na compreensão das neuruses, necessitamos de novas observações tiradas da experiência. Trataremos agora de duas delas, ambas muito curiosas e, na época em que foram feitas, bastante surpreendentes. É verdade que os senhores já estão preparados para elas, em virtude de nossas discussões do ano passado. Vejamos a primeira. Quando nos pomos a restabelecer um doente, a libertá-lo dos sintomas que o afligem, ele nos oferece uma resistência veemente, tenaz, que persiste por toda a duração do tratamento. Esse é um fato tão singular que não podemos esperar que tenha muito crédito. É melhor nada dizer sobre isso aos parentes do doente, pois eles sempre acham que se trata de uma desculpa para justificar a longa duração ou o fracasso do tratamento. O doente produz todos os fenômenos ligados a essa resistência sem reconhecê-la como tal, e já constitui um grande sucesso se o levamos a adotar esse entendimento e contar com essa resistência. Pensem os senhores, o doente, que sofre tanto com seus sintomas e tanto faz sofrer com eles as pessoas próximas, que se dispõe a tantos sacrifícios para se libertar deles, despendendo tempo, dinheiro, esforço e autossuperação, esse doente, no interesse de sua condição enferma, se opor e a aquele que o ajuda. Como deve parecer improvável essa afirmação? É, no entanto, assim é, e quando nos apontam essa improbabilidade, só precisamos responder que se trata de uma situação que tem suas analogias, todo aquele que, sofrendo de uma dor de dente insuportável, vai ao dentista, terá querido segurar o braço que aproxima o alicate do dente doente. A resistência dos doentes é bastante variada, extremamente refinada e muitas vezes difícil de reconhecer, é proteiforme nas suas manifestações. O médico tem de ser desconfiado, permanecendo em guarda contra ela. Na terapia psicanalítica utilizamos a técnica que os senhores já conhecem, proveniente da interpretação dos sonhos. Fazemos com que o doente se ponha em um estado de tranquila auto-observação, sem refletir, e nos informe tudo o que então lhe ocorre de percepções interiores, sentimentos, pensamentos, lembranças na sequência mesmo em que vão surgindo nele. Nós o advertimos também, expressamente, para que não se dá a nenhum motivo que o leve a fazer uma escolha ou exclusão dentre suas associações, seja por tratar-se de coisa muito desagradável ou indiscreta para ser expressa ou de algo muito insignificante, não pertinente ao assunto ou absurdo, que não seria necessário relatar. Recomendamos que siga apenas a superfície de sua consciência, que abra mão de toda e qualquer crítica ao que encontrar, e lhe confidenciamos que o sucesso do tratamento e sobretudo sua duração dependerá da escrupulosidade com que lhe seguir essa regra técnica fundamental da análise. Sabemos, afinal, pela técnica da interpretação dos sonhos, que justamente as associações contra as quais se erguem dúvidas e objeções são, via de regra, as que contém o material que conduz ao desvendamento do inconsciente. Estabelecendo essa regra técnica fundamental, conseguimos, em primeiro lugar, que ela se torne o alvo do ataque e da resistência. O doente busca, de todas as maneiras, libertar-se do que ela determina. Ora ele afirma que nada lhe ocorre, ora que são tantos os pensamentos que lhe vêm à mente que ele não consegue apreender nenhum. Em seguida, percebemos, com aborrecido espanto, que ele cedeu a uma e outra objeção crítica, isso ele nos revela por meio das longas pausas que aparecem em sua fala. Confessa, então, que há coisas que ele realmente não pode dizer, de que sente vergonha, e permite que essa motivação prevaleça sobre sua promessa. Ou que lhe ocorreu algo, mais relativo a outra pessoa, e não a si próprio, e, por isso, ele o excluiu de sua comunicação. Ou ainda que o que acaba de lhe ocorrer é, na verdade, irrelevante, tolo e absurdo demais, Por certo, eu não posso ter querido dizer que ele se entregasse a pensamentos de tal ordem. E assim prossegue o paciente em incontáveis variações, e precisamos lhe explicar que dizer tudo significa de fato dizer tudo. É raro depararmos com um doente que não busque reservar alguma região para si próprio, a fim de impedir que o tratamento tenha acesso a ela em particular. Um deles, que eu só podia considerar dos mais inteligentes, silenciou durante semanas sobre um relacionamento amoroso e, chamado a explicar a infração da regra sagrada, defendeu-se argumentando acreditar que aquela história em particular era assunto pessoal. Naturalmente, o tratamento analítico não admite semelhante direito de asilo. Seria como, em uma cidade como Viena, proibir em caráter excepcional que prisões sejam efetuadas numa praça como o Rorre e Marcat ou na Catedral de Santo Estevão e, depois, esforçar-se para capturar determinado malfeitor. Ele jamais será encontrado em outra parte que não em seu local de asilo. Uma vez, decidi abrir uma exceção a um homem para cujo trabalho isso era objetivamente muito importante, já que seu juramento profissional o impedia de relatar certas coisas a terceiros. Ele ficou satisfeito com o resultado, eu, não? Decidi jamais repetir a tentativa em tães condições. Neuróticos obsessivos são excepcionais em tornar quase inutilizável a regra técnica, aplicando-lhe sua enorme escrupulosidade e suas dúvidas. Pacientes que sofrem de histeria de angústia conseguem, às vezes, segui-la a de absurdum, fazendo associações tão distanciadas daquilo que se busca que o ganho para a análise é nenhum. Mas não pretendo introduzir os senhores no manejo dessas dificuldades técnicas. Basta dizer que, de forma resoluta e persistente, conseguimos enfim arrancar da resistência certa medida de obediência à regra técnica fundamental, e logo a resistência passa para outra região. Surge como resistência intelectual, põe-se a combater com argumentos, apodera-se das dificuldades e improbabilidades que o pensamento normal, mas não treinado, encontra nas teorias psicanalíticas. Então ouvimos, de uma só voz, todas as críticas e objeções que na literatura científica são feitas em coro ao nosso redor. É por isso que, de tudo que nos gritam lá de fora, nada nos soa desconhecido. É uma verdadeira tempestade em copo d'água. Mas o paciente é acessível à conversa, ele quer muito nos fazer ensiná-lo, instruí-lo, contestá-lo, remetê-lo à literatura em que poderá prosseguir a instrução. Está disposto a se tornar um adepto da psicanálise, mas sob a condição de que a análise o poupe. Nós, contudo, reconhecemos nessa ânsia de saber uma tentativa de nos desviar de nossas tarefas especiais, e a rejeitamos. Do neurótico obsessivo há que esperar uma técnica de resistência especial. Com frequência, ele deixa que a análise siga seu curso de forma desimpedida, a fim de que ela possa sempre lançar uma luz cada vez mais clara sobre os enigmas de sua patologia, até que por fim nos espantamos com o fato de a esse esclarecimento não corresponder nenhuma diminuição dos sintomas. Então descobrimos que a resistência recolheu-se à dúvida da neurose obsessiva, posição a partir da qual agora nos desafia, e com sucesso. O doente diz a si mesmo algo como, tudo isso é muito bom e interessante. Quero ir adiante. Se fosse verdade, mudaria bastante minha doença. Mas não acredito nem um pouco que seja verdade e, enquanto eu não acreditar, não diz respeito à minha doença. Essa atitude pode persistir por um longo tempo, até que enfim nos aproximamos daquela posição de recolhimento e irrompe, então, a luta decisiva. As resistências intelectuais não são as pôres, permanecemos sempre superiores em relação a elas. Mas paciente também sabe, permanecendo no âmbito da análise, produzir resistências cuja superação está entre nossas tarefas técnicas mais difíceis. Em vez de se lembrar, ele repete posturas e sentimentos de sua vida que, mediante a chamada transferência, podem ser usadas como resistência contra o médico e o tratamento. Tratando-se de um homem, ele em regra extrai esse material de seu relacionamento com o próprio pai, em cujo lugar põe o médico, opondo, assim, resistências provindas de seu desejo de autonomia pessoal e de juízo, de sua ambição, cuja meta primeira foi igualar-se ao pai ou superá-lo, de sua má vontade em arcar pela segunda vez na vida com o fardo da gratidão. Aqui e ali, tem-se a impressão de que, no doente, a intenção de desencaminhar o médico, de fazê-lo sentir sua própria impotência, de triunfar sobre ele, substitui por completo a intenção melhor de pôr fim à doença. As mulheres são mestras em, para fins de resistência, explorar uma transferência de caráter terno e erótico para a figura do médico. Tendo essa afeição atingido certo patamar, extingue-se todo o interesse pela situação presente do tratamento, todas as obrigações com as quais, ao iniciá-lo, elas se comprometeram, e tanto o ciúme, jamais ausente, como a amargura pela rejeição inevitável, ainda que demonstrada de forma cuidadosa, servirão para arruinar o entendimento pessoal com o médico e, assim, eliminar uma das mais pudarussas forças motrizes da análise. As resistências desse tipo não devem ser condenadas unilateralmente. Elas encerram tamanha quantidade do material mais importante proveniente do passado do doente e a trazem de volta de maneira tão convincente que se transformam nos melhores suportes para a análise, se uma técnica hábil souber lhes dar o rumo adequado. Notável é apenas que esse material esteja, de início, sempre a serviço da resistência, exibindo sua fachada hostil ao tratamento. Pode-se dizer também que são propriedades de caráter, posturas do eu mobilizadas para o combate às modificações almejadas. Descobre-se aí como essas propriedades de caráter se formaram em conexão com os requisitos da neurose e em reação às pretensões desta, e identificam-se traços desse caráter que em geral não se evidenciam ou não nessa proporção e que podemos designar como letonts. Os senhores não devem ter a impressão de que é como se, no surgimento dessas resistências, divisássemos um perigo imprevisto para a atuação da análise. Não, sabemos que tais resistências precisam se manifestar, ficamos insatisfeitos apenas quando não as provocamos com nitidez suficiente nem as podemos demonstrar para o doente. De fato, compreendemos, por fim, que a superação dessas resistências constitui a operação essencial da análise e aquela porção de nosso trabalho capaz de nos garantir que conseguimos alguma coisa em relação ao doente. Considerem, além disso, que ele se aproveita de toda casualidade ocorrida durante o tratamento como uma perturbação, cada acontecimento externo capaz de desviar a atenção, cada manifestação de uma autoridade de seu círculo hostil à análise, qualquer adoecimento orgânico fortuito ou complicador da neurose e até mesmo toda melhora de seu estado. Tudo isso o doente utiliza como motivo para relaxar seu empenho. Tendo considerado isso, os senhores obtêm uma ideia aproximada, ainda incompleta, dos meios à disposição da resistência, meios que toda análise combate enquanto se desenvolve. Dei a esse ponto tratamento tão detalhado porque devo comunicar aos senhores que essa nossa experiência com a resistência dos neuróticos à eliminação de seus sintomas tornou-se o fundamento de nossa concepção dinâmica das neuruses. Originalmente, Bruar e eu praticamos a psicoterapia recorrendo à hipnose. A primeira paciente de Bruar foi tratada o tempo todo sob influência hipnótica. De início, eu o segui nessa prática. Confesso que o trabalho então era mais fácil, mais agradável e realizado em tempo bem menor. Os resultados, porém, eram instáveis e impermanentes, razão pela qual deixei em fim de empregar a hipnose. E compreendi que uma percepção aprofundada da dinâmica dessas afecções não era possível enquanto a empregasse. O estado hipnótico sabia subtrair da percepção do médico precisamente a resistência. Ele a empurrava para trás, liberava certa área para o trabalho analítico e o continha, então, nas fronteiras dessa mesma área, de maneira a tornar-se impenetrável, algo parecido com o que faz a dúvida na neurose obsessiva. Por esse motivo pude afirmar que a verdadeira psicanálise teve início com a renúncia ao auxílio da hipnose. Mas, se a constatação da resistência tornou-se tão importante, devemos deixar espaço para, cautelosamente, questionar se não somos demasiado levianos na suposição de resistências. Talvez haja de fato casos de neurose em que as associações falham por outros motivos. Talvez os argumentos contrários a nossos pressupostos mereçam realmente que lhes apreciemos o conteúdo, e nesse caso cometemos uma injustiça ao descartar tão confortavelmente como resistência à crítica intelectual que nos dirigem os analissandos. Pois, meus senhores, não chegamos a nosso juízo levianamente. Tivemos oportunidade de observar cada um desses pacientes críticos no surgimento e após o desaparecimento de uma resistência. Sim, porque a resistência varia continuamente sua intensidade no curso de um tratamento. Ela sempre se intensifica quando nos aproximamos de um tema novo, atinge seu auge no ponto culminante da elaboração desse tema e, depois, torna a cair com sua resolução. De resto, a não ser que incorramos em particular inabilidade técnica, nunca temos de lidar com a extensão total da resistência que um paciente pode oferecer. Podemos nos convencer de que, no curso da análise, o mesmo paciente abandona e torna a assumir sua postura crítica inúmeras vezes. Quando estamos a ponto de levar a sua consciência uma porção particularmente dolorosa de material inconsciente, ele se mostra crítico ao extremo, se, antes, compreenderá e aceitará muitas coisas, agora é como se essas aquisições tivessem sido removidas, nesse seu anseio por uma oposição a qualquer preço, ele chega mesmo a nos transmitir a impressão de um deficiente afetivo. Se logramos ajudá-lo na superação dessa nova resistência, ele recupera a sua compreensão e seu entendimento. Sua crítica, portanto, não é uma função autônoma, a ser respeitada por si só, e sim um serviçal de suas posturas afetivas, sob a direção de sua própria resistência. Se não gosta de algo, ele pode contestá-lo com muita perspicácia, parecendo, assim, bastante crítico, mas se, ao contrário, alguma coisa lhe convém, ele pode se mostrar bastante crédulo em relação a ela. Talvez nós não sejamos muito diferentes disso, Talvez o analisando exiba com tanta nitidez essa dependência do intelecto da vida afetiva apenas porque, na análise, nós o colocamos em grande dificuldade. De que maneira podemos, então, explicar por que o doente luta tão energicamente contra a remoção de seus sintomas e o restabelecimento da normalidade no curso de seus processos psíquicos? Dizemos a nós mesmos que percebemos aí forças pudarussas a se opor a qualquer mudança de estado, devem ser as mesmas que, antes, impuseram esse estado. Na formação do sintoma deve ter ocorrido algo que agora, com base em nossa experiência na resolução do sintoma, podemos reconstruir. Sabemos já, pelas observações de Bruar, que a existência do sintoma tem por pressuposto que algum processo psíquico não foi levado a cabo dentro da normalidade, de modo que pôde se tornar consciente. O sintoma é um substituto para aquilo que não ocorreu. Sabemos agora onde situar a atuação da força que supusemos. Uma veemente oposição deve ter se erguido contra o avanço do processo psíquico questionável rumo à consciência, razão pela qual ele permaneceu inconsciente. É, sendo inconsciente, teve poder para formar um sintoma. Durante o tratamento analítico, essa mesma oposição se dá novamente contra o esforço de conduzir o inconsciente ao consciente. Isso é o que sentimos como resistência. O processo patogênico que nos é demonstrado pela resistência leva o nome de repressão. Sobre esse processo da repressão temos de formar ideias mais precisas. Ele é a precondição para a formação do sintoma, mas é também algo único, com o qual nada que conhecemos se parece. Se tomamos como modelo um impulso, um processo psíquico que se empenha por tornar-se ação, sabemos que ele pode ser alvo de um rechaço a que chamamos rejeição ou condenação. Isso lhe retira a energia de que ele dispõe, tornando-o impotente, mas ele pode persistir sob a forma de lembrança. Todo o processo de decisão a seu respeito transcorre com o conhecimento do eu. Algo bem diferente se dá quando imaginamos esse mesmo impulso sujeito à repressão. Nesse caso, ele conservaria sua energia e dele não restaria lembrança nenhuma, além disso, o processo da repressão se efetuaria sem ser percebido pelo eu. Essa comparação, portanto, não nos aproxima da natureza da repressão. Vou expor aos senhores as únicas concepções teóricas que se mostraram úteis na conformação mais específica do conceito de repressão. Para tanto, é necessário sobretudo que avancemos do significado puramente descritivo para o significado sistemático da palavra inconsciente, isto é, que nos decidamos por considerar o caráter consciente ou inconsciente de um processo psíquico apenas uma das propriedades desse processo, e não necessariamente uma propriedade inequívoca. Se um tal processo permaneceu inconsciente, talvez esse afastamento da consciência seja apenas um sinal do destino que ele experimentou, e não o destino em si. A fim de ilustrar esse destino, suponhamos que todo o processo psíquico mais adiante, será necessário admitir a que uma exceção exista primeiramente em um estágio ou fase inconsciente e que apenas a partir desta se transforme em consciente, assim como uma fotografia é, de início, um negativo que, depois, mediante sua transformação em positivo, resulta em uma imagem. Nem todo negativo, porém, precisa transformar-se em positivo, assim como tampouco é necessário que todo o processo psíquico inconsciente se converta inconsciente. Mais vantajoso será nos expressarmos da seguinte maneira, cada processo pertence, em primeiro lugar, ao sistema psíquico do inconsciente, podendo, sob determinadas circunstâncias, passar para o sistema do consciente. A ideia mais crua desses sistemas a espacial é a mais confortável para nós. Equiparemos, pois, o sistema do inconsciente é uma grande anticâmara, na qual, como é nos individuais, se agitam os impulsos psíquicos. A essa anticâmara liga-se outro cômodo, mais apertado, uma espécie de sala na qual se encontra também a consciência. Mas, na soleira da porta entre os dois espaços, um guarda cumpre seu dever de inspecionar cada impulso, censurá-lo e não deixar que adentre a sala, caso não lhe agrade. Os senhores veem de imediato que a diferença é pequena entre o guarda rechaçar um impulso ainda diante da porta ou expulsá-lo da sala, depois de ele já ter entrado. É apenas uma questão de seu grau de vigilância e de o guarda reconhecer o impulso a tempo. A termo-nos a essa imagem nos permitirá expandir nossa nomenclatura. Os impulsos na anticâmara do inconsciente escapam ao olhar da consciência, que, afinal, se encontra no cômodo ao lado, de início, eles têm de permanecer inconscientes. Uma vez tendo avançado até a soleira da porta, onde o guarda os rechaçou, eles são incapazes de alcançar a consciência, dizemos que foram reprimidos. Contudo, os impulsos que o guarda deixou passar tampouco se tornam necessariamente conscientes, isso eles só podem ser quando logrão atrair para si os olhares da consciência. Temos, portanto, boas razões para chamar esse segundo cômodo de sistema do pré-consciente. O tornar-se consciente mantém seu sentido puramente descritivo. O destino da repressão para um determinado impulso, no entanto, consiste em que o guarda não o deixa passar do sistema do inconsciente para o do pré-consciente. É o mesmo guarda que encontramos sob a forma de resistência, quando, mediante o tratamento analítico, buscamos anular a repressão. Sei bem que os senhores dirão dessas concepções que elas são cruas e fantasiosas, absolutamente inadmissíveis numa exposição científica. Sei que são cruas, mas até, sabemos que são incorretas e, se não estamos muito enganados, temos já a mão um substituto melhor para elas. Se, ainda assim, elas seguirão parecendo tão fantasiosas aos senhores, não sei dizer. Por enquanto, elas nos prestam o mesmo auxílio daquele homenzinho de amperia nadar na corrente elétrica, não devemos desprezá-las enquanto forem úteis a compreensão de nossas observações. Mas gostaria de assegurar aos senhores que essas suposições cruasas dos dois aposentos, do guarda na soleira da porta que separam um do outro e da consciência como espectadora no fundo do segundo aposento devem ser aproximações bastante avançadas ao estado de coisas real. E gostaria também de ouvir dos senhores a admissão de que as nossas designações inconsciente, pré-consciente, consciente são bem menos prejudiciais e mais fáceis de justificar do que outras, sugeridas ou em uso, como subconsciente, paraconsciente, intraconsciente e outras. Por isso, mais importante para mim será os senhores me advertirem que uma tal organização do aparato psíquico, como a que propusemos aqui para explicar os sintomas neuróticos, tem de possuir validade geral e fornecer também informação sobre o funcionamento normal da psique. Nisso, naturalmente, os senhores têm razão. Neste momento não podemos seguir os desdobramentos dessa conclusão, mas nosso interesse na psicologia da formação do sintoma há de experimentar um aumento extraordinário se houver a perspectiva de, mediante o estudo das condições patológicas, obter esclarecimento sobre a vida psíquica normal, tão bem encoberta. De resto, não percebem os senhores em que se assenta nossa postulação dos dois sistemas, da relação que possuem entre si e com o consciente. O guarda entre o inconsciente e o pré-consciente não é senão a censura, aquela a que, como vimos, está sujeita à configuração tomada pelo sonho manifesto. Os resíduos diurnos, em que reconhecemos os instigadores do sonho, são material pré-consciente que, no sono noturno, sofreu a influência de desejos inconscientes e reprimidos, em conjunto com os quais e graças a cuja energia logrou formar o sonho latente. Sob o domínio do sistema inconsciente, esse material foi elaborado mediante condensação e deslocamento de uma forma desconhecida ou apenas excepcionalmente admissível na vida psíquica normal, isto é, no sistema pré-consciente. Essa diferença na forma de trabalho tornou-se para nós característica de ambos os sistemas, a relação do pré-consciente com a consciência serviu-nos apenas como indicação de que pertence a um dos dois sistemas. Pois o sonho não é mais um fenômeno patológico, dada a condição do sono, ele pode se manifestar em toda e qualquer pessoa saudável. A suposição acerca da estrutura do aparato psíquico que nos permite compreender tanto a formação do sonho como a dos sintomas neuróticos tem direito indiscutível a ser levada em consideração também para a vida psíquica normal. Isso é tudo o que temos a dizer sobre a repressão neste momento. Mas ela é apenas a precondição para a formação do sintoma. Sabemos que este é um substituto de algo que foi impedido pela repressão. Mas da repressão até o entendimento dessa formação substitutiva há ainda um longo caminho. Desse outro lado do problema, surgem questões vinculadas à nossa constatação da repressão, que tipos de impulsos psíquicos estão sujeitos à repressão, que forças a impõem e por que motivos. A esse respeito, dispomos apenas de uma coisa até o momento, quando da investigação da resistência, dissemos que ela parte de forças do eu, de traços de caráter conhecidos e letontas. São eles, pois, que se ocupam da repressão, ou no mínimo têm participação nela. Tudo o mais ainda nos é desconhecido. Daqui em diante, vem em nosso auxílio a segunda das observações tiradas da experiência, mencionadas no início. A partir da análise, podemos dizer, de forma geral, qual a intenção do sintoma neurótico. Tampouco isso será novidade para os senhores. Já o demonstrei à luz de dois casos de neurose. Mas, realmente, o que são dois casos? Os senhores têm o direito de exigir que isso lhes seja demonstrado duzentas vezes, um sem número de vezes. O problema é que não posso fazê-lo. Mais uma vez, deve entrar aqui a experiência própria, ou a crença, que nisso pode se valer do testemunho unânime de todos os psicanalistas. Os senhores se lembram de que, nos dois casos cujos sintomas submetemos à investigação aprofundada, a análise nos introduziu na intimidade da vida sexual dos pacientes. No primeiro caso, também reconhecemos com particular nitidez a intenção ou tendência do sintoma investigado, no segundo, talvez essa intenção estivesse algo encoberta por um fator a ser mencionado mais adiante. Pois bem, o que vimos nesses dois exemplos é o mesmo que nos mostrariam todos os outros casos submetidos à análise. Ela sempre nos conduziria às experiências e desejos sexuais dos doentes, e constataríamos, então, que seus sintomas servem à mesma intenção. A intenção que assim se dá a conhecer é a satisfação de desejos sexuais, os sintomas servem à satisfação sexual dos doentes, são um sucedâneo para essa satisfação, que lhes falta na vida. Pensem na ação obsessiva de nossa primeira paciente. A mulher sente a falta do marido a quem ama intensamente e com o qual não pode compartilhar a vida, em razão das deficiências e fraquezas dele. ela precisa permanecer fiel a ele, não pode pôr outro em seu lugar. O sintoma obsessivo lhe dá aquilo pelo qual ela anseia, eleva o marido, nega e corrige suas fraquezas e, acima de tudo, a impotência. No fundo, esse sintoma é a realização de um desejo, como no sonho, e, mais do que isso, a realização erótica de um desejo, o que o sonho nem sempre é. De nossa segunda paciente, os senhores puderam ao menos depreender que seu cerimonial pretende impedir ou retardar o relacionamento sexual dos pais, para que dele não resulte outro filho. Por certo, terão adivinhado também que o cerimonial pretende, no fundo, colocá-la no lugar da mãe. De novo, portanto, eliminação de perturbações na satisfação sexual e realização dos próprios desejos sexuais. Sobre a complicação insinuada, logo falaremos. Meus senhores, eu gostaria de evitar a necessidade de, posteriormente, restringir a validez universal dessas afirmações, razão pela qual chamo a atenção de todos para o fato de que tudo o que digo sobre repressão, formação de sintoma e significado do sintoma ter sido extraído de três formas de neurose e a histeria de angústia, a histeria de conversão e a neurose obsessiva, só valendo, em princípio, para essas formas. Essas três afecções, que costumamos agrupar como neuruses de transferência, circunscrevem também o âmbito em que a terapia psicanalítica pode atuar. As outras neuruses não foram tão bem estudadas pela psicanálise, em relação a um grupo delas, a impossibilidade de exercer influência terapêutica constituiu de certo um motivo para a negligência. Não se esqueçam de que a psicanálise ainda é uma ciência muito jovem, que demanda muito empenho e tempo para a preparação e que, não faz muito tempo, era praticada por uma só pessoa. Contudo, em toda parte estamos em vias de avançar na compreensão dessas outras afecções que não constituem neuruses de transferência. Espero poder ainda apresentar aos senhores as ampliações que nossas hipóteses e nossos resultados experimentaram na adequação a esse novo material, e espero também poder mostrar-lhes que esses novos estudos não levaram a contradições, e sim ao estabelecimento de unidades mais altas. Se tudo o que aqui foi dito se aplica às três neuruses de transferência, permitam-me agora acentuar o valor dos sintomas com uma nova informação. Com efeito, uma investigação comparativa sobre os ensejos para o adoecimento leva a um resultado que pode ser expresso na seguinte fórmula, essas pessoas adoecem por algum tipo de frustração, quando a realidade as priva da satisfação de seus desejos sexuais. os senhores percebem como essas duas conclusões se harmonizam. Os sintomas devem ser propriamente entendidos, portanto, como satisfação substitutiva para o que faltou na vida. Sem dúvida, pode-se fazer ainda todo tipo de objeção à tese de que os sintomas neuróticos são satisfações substitutivas de caráter sexual. Duas delas pretendo discutir ainda hoje. Se os senhores mesmos submeterem à investigação analítica um número maior de neuróticos, talvez me digam, balançando a cabeça, que isso não se aplica de forma nenhuma a uma série de casos, que neles os sintomas mais parecem abrigar a intenção contrária e excluir ou anular a satisfação sexual. Não vou refutar a correção da interpretação dos senhores. Os fatos psicanalíticos costumam ser mais complicados do que gostaríamos. Fossem eles tão simples, talvez não precisássemos da psicanálise para trazê-los a luz. Na verdade, já alguns traços do cerimonial de nossa segunda paciente dão a perceber esse caráter assético, hostil à satisfação sexual, como quando, por exemplo, ela afasta os relógios, o que tem por sentido mágico evitar ereções noturnas, ou quando deseja impedir que os versos caiam e se quebrem, o que equivale a uma proteção de sua virgindade. Em outros casos de cerimoniais semelhantes que pude analisar, esse caráter negativo revelou-se bem mais pronunciado, o cerimonial podia consistir inteiramente em medidas defensivas voltadas contra lembranças e tentações sexuais. Contudo, já tivemos muitas vezes oportunidade de aprender que, na psicanálise, opostos não implicam nenhuma contradição. Poderíamos expandir nossa afirmação acrescentando que os sintomas não têm por intenção nenhuma satisfação sexual nem qualquer defesa contra ela, de resto, e de maneira geral, predomina na histeria o caráter positivo, de realização do desejo, enquanto na neurose obsessiva a predominância é do caráter negativo e assético. Se os sintomas podem servir tanto à satisfação sexual como a seu oposto, essa dualidade ou polaridade encontra excelente fundamentação em uma parte de seu mecanismo que ainda não podemos mencionar. Eles são, como veremos mais adiante, produtos de um compromisso decorrente da interferência de duas aspirações opostas, e representam tanto o reprimido como o repressor que cooperaram para o seu surgimento. A representação pode, então, resultar mais favorável a um lado ou a outro, raro é, no entanto, que alguma influência não se faça sentir. Na maioria dos casos de histeria, as duas intenções são encontradas no mesmo sintoma. Na neurose obsessiva, elas com frequência se apartam. O sintoma apresenta, então, dois tempos, ele consiste em duas ações sucessivas que se anulam uma a outra. Uma segunda objeção não pode ser respondida com a mesma facilidade. Ao examinar uma série maior de interpretações de sintomas, é provável que, de início, os senhores julguem identificar neles uma expansão do conceito de satisfação substitutiva até seus limites extremos. Não deixarão de enfatizar que esses sintomas nada oferecem em termos de satisfação real e que, com muita frequência, eles se limitam ao avivamento de uma sensação ou à representação de uma fantasia oriunda de um complexo sexual. notarão, ademais, que a suposta satisfação sexual muitas vezes exibe um caráter infantil e indigno, aproximando-se talvez de um ato masturbatório ou lembrando maus vícios, de que as crianças já foram proibidas e desacostumadas. Além disso, os senhores manifestarão seu espanto com o fato de se entender como satisfação sexual o que talvez devesse ser descrito como satisfação de prazeres que só poderiam ser chamados de cruéis, terríveis, até mesmo contrários à natureza. Sobre este último ponto, meus senhores, não chegaremos a um acordo até que tenhamos submetido a vida sexual humana a rigorosa investigação, na qual decidamos o que é lícito chamar de sexual. Existe mensagem de sexual.